Música Em tempos de volume morto, esses três artistas usam cada um à sua maneira, a crise hídrica, para criar suas obras. Música Hoje que eu sou artista, coisa da água, tem uma relação, por conta da minha relação também com a represa Billings, né? Onde eu moro, a nossa proposta, o nosso projeto de pintar lá as pilastras da cantareira, né? Das represas, antecedeu um pouco a montagem dessa exposição, de onde parte dos materiais da exposição foi retirada ali da represa. Música 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 Essa exposição se chama Não Confie na Sorte, Pense. Eu acho, sim, que o contexto atual leva a pensar sobre a questão da crise hídrica e, inclusive, parte do trabalho foi dedicado a construir uma cisterna de captação de água de chuva que funciona independente do trabalho. Música A minha relação com grafite começou num momento difícil para a cultura de um modo geral, porque a nossa cultura era muito pequena. Tive muito problema com polícia, com a própria sociedade, que não entendia naquela época, na década de 90, o que era essa nossa arte. E aí, eu decidi começar a fazer trabalhos em lugares abandonados para evitar esse tipo de reclamação, preconceito. E, em 2000, eu acabei conhecendo uma galeria subterrânea na Zona Norte e dei continuidade a esse trabalho escondido da cidade, né? Música E eu já caí dentro do rio Tietê, assim, eu já tive um contato muito direto com essa água, sabe? Eu fui tentar entrar numa galeria e acaba escorregando e caí dentro do rio. E já naveguei pelo rio Tietê para ver que a margem do rio é uma gelatina, assim, que você vê de tudo. É cachorro morto, de tudo, né? Garrafa pet. E aí, as pessoas começaram a associar que era um protesto que eu fazia voltado para o meio ambiente. Já tinha essa cor azul que eu acabei padronizando. E as pessoas começaram a enxergar isso como água, como uma coisa, né? Aquela aguinha, ondinha. E aí eu comecei a tocar nessa ferida da água, da água, da água. E esse é um dos conceitos, mas também o meu trabalho sempre teve também inserida a questão social. O fato de fazer arte, ele te dá uma grande responsabilidade, um poder nas mãos. A gente tem a possibilidade, sei quando, com sucesso, de falar com bastante gente. E de ajudar a formar a opinião das pessoas e ser uma referência mesmo, né? Visual, na memória das pessoas que convivem naquele território, né? Para quem você consegue alcançar. Ah, ontem eu não consegui tomar banho. Eu fiquei imaginando se não houvesse a esperança de sair água no dia seguinte do chuveiro, que ali poderia começar um desespero, uma corrida desenfreada, né? Com os ricos todos fugindo e os pobres se matando aqui. Nunca ninguém imaginou que um dia ia faltar água na cidade. Não dá para ocupar, vamos ocupar as duas partes. Assim, o sistema de não se prevenir, né? De criar outros tipos de reservatório, buscar outras fontes de armazenamento de água. E a sociedade também que nunca pensou nisso, né? Sempre abre a torneira lá, lava o carro. O que se fala em todos os veículos de comunicação para o Brasil inteiro é que o cidadão tem que controlar a sua gotinha enquanto sabemos que quem mais desperdiça a água não é o cidadão, que representa 5% da utilização dessa água, né? O jeito que está sendo colocada essa discussão, eu acho que o que está acontecendo é uma transferência de responsabilidade e se o trabalho é de conscientização, que se conscientize da forma adequada, que a gente fale dos números corretos de quem é que está gastando essa água, né? Eu sou um cara um pouco pessimista pensando no futuro da cidade. Talvez, pode ser que, daqui não sei quantos anos, pode ser que um dia o Rio Tietê seja um rio como foi na época do meu avô que pescava. Mas a gente tem exemplos como o Tamisa, né? De Londres, o próprio Senna, de Paris, que é tipo a prainha, né? Então, tipo aquele lugar que hoje virou um atrativo. Para 10 anos eu sou pessimista, acho que para 200 eu sou bastante otimista, assim. Talvez meio século. Eu acho que o Brasil é um jovem talentoso e que ainda precisa amadurecer. Agora não se vende, né? Agora se defende.